Boa noite pessoal, meu nome é Marcelo e hoje é um dia muito especial, que o ministro Tarsísio acaba de reloar o primeiro trecho da ferrovia de integração do centro-oeste na Bahia, a Fiol. O trecho reloado que liga as cidades baianas de Caixeté a Ilhéus, sendo que Caixeté tem uma mineradora de mineira de ferro e Ilhéus será construído um novo e moderno porto para atender a demanda da ferrovia. E que estes investimentos final serão feitos pela empresa que arrematou a ferrovia, que é a Bahia Mineração. E também, no futuro próximo, a ferrovia irá transportar grãos do oeste baiano e norte do Mato Grosso, quando a ferrovia de integração do centro-oeste estiver operando. Então pessoal, agora vamos ver mais informações com o nosso super-ministro Tarsísio Gomes de Freitas. Ministro, uma expectativa para o leilão hoje? Uma expectativa de contratar mais 3 bilhões de investimentos, mais uma ferrovia, a segunda ferrovia contratada na gestão do presidente Bolsonaro, que vai ser o presidente que vai entrar para a história por fazer ferrovias. Então vamos gerar emprego num projeto que vai ser o mais importante para o desenvolvimento do estado da Bahia. Isso aí, bom leilão! Fala pessoal, a gente terminou mais um dia de leilão muito bem sucedido aqui na B3 em São Paulo. E nós já estamos com a expectativa para o dia de amanhã, onde nós vamos leilar 5 terminais portuários. investimentos aí na ordem de 600 milhões de reais, para fechar nossa meta e dessa semana que é arrecadar aí investimentos contratados na ordem de 10 bilhões de reais em infraestrutura. A expectativa total aqui, com o ministro Tarsísio e todo o time, para que a gente saia com um êxito dessa semana tão importante para a infraestrutura no Brasil. Nós estamos super animados, estamos saindo agora da Bolsa, estávamos reunindo com os investidores, que a gente foi alternando os leilões realizados com reuniões com bancos, fundos de investimento, com operadores de infraestrutura. E isso nos dá um prognóstico interessante. Nós vamos continuar tendo leilões bem sucedidos. Boa tarde a todos. Quero dizer que quem começou o processo de destruição da base do martelo ontem foi a Marta. Não foi eu. Ela também estava empolgada. Senhores, é uma alegria estar aqui nesse segundo dia da InfraWeek. Já é um sucesso. Ontem, 22 aeroportos. Ou seja, num único dia nós fizemos a mesma quantidade de aeroportos que nós tínhamos feito em toda a nossa história aeroportuária. E hoje, a Ferrovia de Integração Oeste e Leste. Emblemático fazer leilão de ferrovias. E isso está acontecendo graças a uma série de brasileiros, a uma série de pessoas. Graças a BAMIN, que acreditou no Brasil, que vem investindo aqui há 16 anos, que acreditou neste projeto. Graças ao Parlamento e figuras como o deputado Zé Rocha, que tem trabalhado tanto pela infraestrutura da Bahia há tanto tempo. Graças à maravilhosa equipe do Ministério da Infraestrutura, na figura da Natália, nossa secretária de fomento, que está desovando uma quantidade de projetos tão grandes. A nossa Secretaria Nacional de Transportes Terrestres, a nossa Valec, a nossa EPL, a nossa Secretaria Especial do PPI. E eu tenho que fazer também um cumprimento muito especial à Agência Nacional de Transportes Terrestres, que a agência vem fazendo no setor ferroviário realmente é sem precedente. A agência vem contribuindo para que o presidente Bolsonaro entre para a história como o presidente que, literalmente, botou o Brasil nos trilhos. Porque nunca se fez tanto em ferrovia. Observe quanto tempo nós ficamos sem fazer investimento ferroviário. Houve um clamor por isso. E um dos objetivos da política de transporte é, sim, o reequilíbrio da matriz. Foi feito em 2019 o leilão da Ferrovia Norte-Sul, um leilão bem sucedido. Ferrovia que já está começando a operar, está operando no trecho de Estrela do Oeste, a São Simão. Em breve vai estar chegando a Rio Verde, na sequência, a Nápoles. E aí nós teremos uma ligação desde lá do Porto de Itaqui até o Porto de Santos. A agência que tocou o processo de prorrogação da Malha Paulista, 6 bilhões de investimentos em 5 anos, 1 bilhão e 200 já neste ano. Com várias ações importantes, duplicação do trecho de Tirapina para Santos, recuperação do ramal de Colômbia, do ramal de Panorama. Contorno Ferroviário de São José do Rio Preto. Fizeram a prorrogação dos contratos da Estrada de Ferro de Escarajá e Estrada de Ferro de Vitória Minas. Só nessa brincadeira, 17 bilhões de investimentos. E pela primeira vez a gente se utilizando do investimento cruzado, que é uma ousadia. Uma forma ousada de fazer investimento ferroviário. Onde a gente vai pegar a outorga e aplicar em ferrovia. E assim, nós vamos construir o ramal de Cariacica-Panchieta, tirando a ociosidade, explorando o potencial do Porto de Ubu. Nós faremos aplicação de recursos na FIOL 2, que é o nosso desafio subsequente. E também a construção da Ferrovia de Integração do Centro-Oeste. Essa ferrovia que vai ligar Mara Rosa à Água Boa. Ou seja, liga o Vale da Araguaia, no Mato Grosso, a Ferrovia Norte Sul. E que conta com um trabalho primoroso da NTT, da Valec. Eu tenho muito orgulho de ser o pinguim de Maragascar. De estar à frente de uma equipe tão competente. E aí só me resta sorrir e acenar. Porque a minha missão fica sempre muito fácil. Eu estou na frente do melhor time com quem eu já trabalhei. Eu devo tudo a vocês. Devo também ao presidente Bolsonaro, que teve a coragem de trazer técnicos, de nos dar liberdade. E nos permitir, nos dar todas as condições de trabalho. O que o presidente Bolsonaro está fazendo no setor de infraestrutura no Brasil, ninguém fez. Ninguém teve a coragem para fazer. E ele faz porque é um homem corajoso. Porque é um homem simples. É um homem que pensa Brasil. Como quem está pensando, como pensa Brasil agora, a Bamin. Então nós somos, vocês são credores de toda a nossa homenagem. É muito bom nos deparar, lidar, trabalhar com empresas que acreditam no futuro deste país. A gente está diante do projeto mais transformador do estado da Bahia. Não tenha dúvidas. Primeiro, vai representar, nós estamos aqui celebrando a contratação de mais de 3 bilhões de investimentos. E eu fico feliz pelos pais de famílias que vão ter emprego a partir desse investimento que vai ser gerado. Investimento que vai, primeiro, permitir a conclusão de uma obra que vai inacabar há 10 anos. Mas, finalmente, vamos ver a obra da FIOL tomando corpo, terminando, chegando no porto. Essa concessão equaciona a questão do Porto Sul. E a gente vai ter um sistema integrado. Mina, ferrovia, porto. Mas não vai parar por aí. Não vai ficar só nisso. Porque a ferrovia, que num primeiro momento vai atender, obviamente, o minério de ferro, na sequência, atenderá o poderoso agronegócio que começa a crescer no Oeste Baiano. Em muito pouco tempo, ela vai estar capturando essa carga. A soja, milho, o algodão, tão próspero na região de Cocos, na região de Jaburandir. Não é, por acaso, que nós vamos iniciar, em breve, a pavimentação da 0,30 de Cocos para Carinhanha. Porque, quando a gente fizer a pavimentação desse segmento, nós teremos uma via pavimentada até Caetité. E a gente vai começar a ver a carga do agro chegando no Porto Seco, em Caetité. Nosso foco agora é, sim, avançar, meu caro Nio, na obra da CO2, que está sendo tão bem tocada. A gente está vendo os lotes 5, 7, 6, agora, com o Exército, andando bem. E, em breve, nós teremos um reforço de peso, que são os trilhos que virão da Vale, como o pagamento de outorga da Estrada de Ferro Vitória Minas. Mais uma ousadia. Então, a gente vai ver essa ferrovia avançando a passos mais largos. E a gente está dando soluções criativas para enfrentar o problema do orçamento. Devemos usar outorgas também, outorgas livres de prorrogações de concessão, para fazer o trecho da Fiol 3, que vai fechar a Fiol de Barreiras até Figueirópolis, no Tocantins. Como a gente começa a FICO agora, já no mês de maio, por meio do investimento cruzado, a gente já começa a ousar novamente, pensar no sistema FICO-Fiol, que vai ser a nossa próxima concessão a ser estruturada. Ou seja, nós vamos começar lá em Água Boa, terminar lá em Ilhéus. Isso significa que a gente vai dar para o setor produtivo brasileiro, para a região do Mato Piba, para o oeste da Bahia, para Tocantins, para Goiás e até para o Vale do Araguai, no Mato Grosso, algumas opções de acessar portos via ferrovia. A opção de Itaqui, a opção de Ilhéus, a opção de Santos. E essa disponibilidade de oferta ferroviária vai impactar o custo de transportes. Se eu não falar de sustentabilidade, a Paula vai ficar chateada comigo, que trabalhou tanto pelo licenciamento da FIOL, antes na Valec e agora na EPL. Falar em FIOL significa falar em diminuir em três vezes as emissões de CO2. Significa despressionar as rodovias, significa eliminar acidentes. Como que uma ferrovia não pode ser sustentável? Como que um transporte mais eficiente do ponto de vista energético, que emite menos material particulado, que emite menos CO2, não vai ser sustentável? E a exploração de minério de ferro? Bom, nós tomamos, tenho certeza, nós aprendemos todas as lições que podíamos aprender. E tenho visto na Baminha a preocupação de fazer o melhor do ponto de vista dessa exploração, o que existe de mais moderno, de mais sofisticado, para dar segurança para o entorno das regiões onde o minério de ferro vai trazer desenvolvimento, vai trazer emprego, vai trazer arrecadação de tributos, arrecadação de SEFEM, vai trazer dignidade. Então, estamos muito felizes com o dia de hoje. E aí, a gente já chegou à casa dos 9.4 bi de investimentos contratados nessa semana. Só faltam 600 milhões para a gente atingir a nossa meta de 10, e esses 600 milhões virão amanhã no nosso leilão de terminais portuários. nos cinco terminais portuários, os quatro de Itaqui e o terminal de Pelotas. E não para por aí, porque no dia 29 de abril estaremos aqui de novo para contratar mais 14 bi de investimentos da BR-153, que liga Anápolis à Aliança de Tocantins. Outra rodovia que também vai atender o agronegócio. No dia 30, tem o leilão da CEDAI, o leilão que o BNDES, que o PPI, tanto trabalharam para estruturar junto com o Ministério do Desenvolvimento Regional, marco na história do saneamento do Brasil. O presidente Bolsonaro, além de ser o presidente dos trilhos, vai ser o presidente do saneamento. Investir em saneamento é despressionar o sistema de saúde, é investir em meio ambiente e é mexer, impactar com a Constituição Civil no curto prazo. E não perco as contas, aí serão mais 35 bi de investimento contratado. Ou seja, vai se chegar, no final das contas, a 59 bilhões, quase 60 bilhões no mês de investimento contratado. Eu acho que está bom, né? O mês de abril, eu acho que está bom. Acho que o Brasil precisava disso, porque a gente está vendo demonstrações inequívocas de confiança no futuro. O que nós estamos aqui, no final das contas, é celebrando o futuro. Celebrando a nossa aliança com o futuro, com o futuro desse Brasil, que é um futuro de um país que merece, que está vocacionado a ser grande. Eu tinha prometido ser comedido com o martelo, mas eu vi que vocês reforçaram. Então, acho que ele suporta uma carga moderada de pressão. Meus cumprimentos, parabéns a todos que participaram de mais essa vitória, mais essa conquista, que é histórica. Mais um leilão de ferrovias do governo Bolsonaro. Pessoal, e agora nosso vídeo está chegando ao final. Mas não se esqueçam de deixar um like, se inscrever, compartilhar e ativar os sininhos para receber as notificações e ficar por dentro de tudo que acontece no Brasil. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus